Oi Yara, aqui é a Mara, é... Eu só tô te mandando essa mensagem porque eu quero te falar uma coisa e preciso que você chegue rápido. Você já tá vindo? Oi Yara, não sei se você visualizou a mensagem... Não, não visualizou. É, mas eu preciso que você venha correndo pra cá. E tipo, se você puder chegar logo, vai ser bom. Assim que você chegar, eu tô no banco ao gosto. Desculpa, desculpa, eu errei a cor do banco. Pera, é... O banco é marrom. Marrom no prédio e é... Você já visualiza? Não, 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 ok. Vem rápido, por favor. O que foi, Yara? Você me chamou com tanta pressa assim, por quê? Já vou te explicar, mas primeiro senta aqui, rápido. Senta, só senta. Eu já vou te falar, mas primeiro eu preciso te perguntar uma coisa muito importante. Mas é muito importante mesmo. Você confia em mim? Ah, Nara. Ah, puxa vida. Você me chamou só pra perguntar isso. Ah, eu quase caí de escada. Eu vim com tanta pressa. Eu tinha compromisso, sabia? Eu parei todos os meus compromissos. Porque eu vi que você tava desesperada das mensagens. Sem noção. Mas o Yara, isso é muito importante. Gente, eu preciso que você seja totalmente sincera. Você confia em mim? Olha, eu confio sim, sabe? Não totalmente, porque a gente não pode confiar 100% em ninguém. Mas eu confio. Então tá bom. Se você confia, pode ser até bastante. Então tá ótimo. É que eu fiz uma coisa e eu preciso te contar. Eu não sei nem se você vai acreditar. Não, calma aí. Acreditar uma coisa e confiar é outra, Nara. Olha, eu posso confiar em você, mas talvez eu não acredite no que você vai falar. E por outro lado, eu posso acreditar no que você vai falar, mas não confiar tanto assim em você. Tá. Então tá. Eu acho que eu quebrei uma amiga nossa. Ah não, Nara. Como assim você quebrou uma amiga nossa? Tá falando como se fosse brinquedo. Como você quebrou uma pessoa? Eu não tenho certeza, mas eu acho que eu quebrei a Udara. Eu não acredito, mas quebrou como? Você quebrou a cabeça, quebrou o pescoço, ela toda, o braço, o pé, a perna arrancou fora. Para. É, foi o braço. Obrigada. Olha, muito obrigada, obrigada mesmo. Olha aqui. Você tá satisfeita? Nossa, teve que engessar mesmo? Eu tava falando aqui com a Udara que eu tava desesperada, não é mesmo? Eu, você não falou, né, pra mim, que você tava desesperada? Você falou que se eu confiava em você e falou que você tinha quebrado uma amiga nossa. Você tá ansiosa, né, pra ver como eu tô, né? Arrancou o braço? Não, não tirou fora, não. Só quebrou, assim, amassou. Amassou, pá! Ah, é, por quê? Será que eu confiei na Nara, né? Ah, agora eu entendi, seu papinho de confiança. Papinho de confiança foi por causa de uma brincadeira que eu e ela tava fazendo sobre confiança. Brincadeira? Eu esmalguei meu braço. Mas, escuta aqui. Você acha que era a minha intenção quebrar seu braço como sua amiga? Ah, parece que foi, né? Ô Nara, se não foi a sua intenção, então, por que você não tava aqui atrás pra me segurar? Calma aí, me explica como é que é essa brincadeira. Ó, ó, é assim, ó. Você vai pegar, assim, a pessoa, no caso você, você vai abrir os seus braços, aí você vai pegar todo o peso do seu corpo, aí eu vou estar aqui atrás e daí você vai se jogando assim, ó. E você não pode tirar seus pés do chão, tipo, você tem que ficar parada. Aí você tá de braço aberto, aí você se joga. Mas eu não vou me jogar, não sou besta, ela caiu porque você não segurou ela direito e agora tá com o braço engessado. É, mas teve uma hora da brincadeira que a gente teve um erro de comunicação. Como assim? Não entendi. Ó, foi assim, a gente tava assim e daí pra não dar errado, como deu, eu falei, toda vez que ela ia se jogar eu falava vem, pra eu poder segurar ela. E daí eu falei, vai, e ela entendeu bem, aí ela se tapou. Só que aí ela se apoiou assim com o braço, quando não tava encontrando o meu. Aí quando ela se apoiou, eu falei, blá, blá, blá. Olha, você concorda comigo, né, Yara? Que palavras vai e vem são iguais, assim, vai, vem, vai, vem, vem, vai, vai, entendeu? Não, aí você tá errada, por causa que se o combinado falar vem, você só caía na hora que falava vem, não na hora que falava vai. Mas é parecido. Eu não cairia nessa, tá? Não, a culpa foi sua. Ela só falou vai por outro assunto, outra coisa. Ah, isso que ela falou vai nesse momento. Ah, não, eu tô percebendo o que tá acontecendo com vocês. Que você tá ficando do lado dela, né? Não é questão de ficar do lado dela ou do seu lado. Eu sou justa. E a justiça é... Olha, justiça, justiça, justiça. Você tá sendo irracional. Ó, 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 vai, vira aí, vira aí. Vem, eu vou tirar. Vem. Viu, dá certo. Dá certo, a errada da história é ela. Ó, agora eu vou falar já. Ela desmaiou, ela desmaiou. Ela desmaiou não tem problema, eu fiz curso de primeiros socorros. Deixa eu ajudar. O que que você tá fazendo? Vem que o bombeiro fala, às vezes os tapinhas funcionam. O quê? Do que que você tá falando? Você não tá conseguindo me ouvir bem, às vezes quando a pessoa desmai, acontece isso. Acontece o quê? A pessoa não escuta bem. Segue meu dedo. Isso é um sintoma. Você não conseguiu seguir meu dedo. Menina, eu vou chamar o médico. Hã? O que que é esse menino? Gente. O que que tá fazendo? O que que tá acontecendo? Chama um médico. Acho que tem... Você viu a Yara? Ih, ela tá precisando de um médico. Médico? Como assim? Ela desmaiou. Desmaiou? Você é a garota que desmaia? Como assim é a garota que desmaia? Ontem, uma menina ali me contou que você tava desmaiada aqui. Isso foi um engano. Não teve desmaio nenhum. É que é assim. Era uma brincadeira de confiança, que eu me jogava assim pra trás e ela tinha que me segurar. Que aí, ele chegou bem na hora que eu caí. Pra trás. Aí, ele falou que ele sabia muito sobre primeiros socorros e essas coisas. E que ele ia chamar um médico, porque eu tava desmaiada. Começou a bater no meu rosto. Eu acordei e aí ele pediu pra mim seguir o dedo dele. Muito estranho, né? Que aí, nem deu tempo de eu explicar pra ele. Por causa que ele tava falando tão rápido, que ele nem deixou eu falar direito. E já foi procurar um médico. Ele bateu na sua cara e você deixou? Ele tava tentando me reanimar. Você não conhece a Maria da Penha? Maria da Penha? É uma lei que não pode bater em cara de mulher. Ah, tá. Você tá falando da lei Maria da Penha. Agora deu pra entender. Já ouvi dizer sim. Mas obrigado pela preocupação. De nada. Falou. Quem tá escondido aí? Você tá se escondendo de mim? Mais ou menos. Eu devia, né? Devia? Por quê? Do que você tá falando, menina? Como assim? Eu devia sim. Olha, ontem você ficou defendendo a Nara. Como assim? Se acha que eu me jogaria no chão? Eu ouvi errado. Você acha que eu ia querer quebrar meu próprio braço? Não, Odara. Não acho que você queria quebrar o braço. Eu só falo que você é basicamente culpada. Por causa que a Nara não tem culpa nenhuma. O combinado era quando ela falava vai. Ela falou vem e você foi. Você é culpada. Você quebrou seu braço sem querer. Sabe? Não falei que você queria. Nossa, você falou muita coisa, né? Só pra defender a sua melhor amiga, né? Pera aí. Você não tá com o braço quebrado? Olha, não. Olha, se você quiser saber. Ah, pode ela falar. Sua best friend forever. Eu já disse. Você não é minha melhor amiga. Eu não sou sua melhor amiga? Ah, então deve ser a Nara. Não, é a Nara. Então deve ser alguém da nossa escola. A Melissa. Não, é a Melissa. Então quem é? Uma pessoa que eu nem conheço. Para com isso. Então não é. Chega, para. Então quem é essa melhor amiga? Eu não tenho melhor amiga. Por causa que eu não cheguei e fiz um campeonato para ver qual é a melhor amiga da Uiara. Qual é a amiga mais legal. Ou qual é a amiga que a Uiara mais gosta. Não tem dessa. E você? Você tem esse mesmo problema que eu? Quando tem muitas amigas. E aí ficam perguntando. Quem que é a melhor amiga? De qual você gosta mais? Qual é a mais legal? O importante é você gostar de todas. E tirar essa coisa da cabeça delas. De ciuminha. De ai. Mas ela acha que ela é a melhor amiga de quem? Quem que é a sua melhor amiga? Qual você acha mais legal? Então. Põe uma coisa na sua cabeça. Amizade. Não é que eu não acho. 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 Legenda Adriana Zanotto